Eu queria que você falasse um pouco do teu ponto de vista sobre o óbvio versus o que atrapalha no crescimento de uma pessoa. É porque um pouco o óbvio pra uma pessoa é aquilo que ela sabe. As pessoas falam, e isso nasceu lá com o Francis Bacon, que conhecimento é poder. E isso é uma meia-verdade. Porque o conhecimento só é poder se você está livre em relação a esse conhecimento. Como assim livre? Porque uma vez que você se identifica com o conhecimento, você fica preso nele. As pessoas chamam isso de crenças limitantes, que isso não existe. Quer dizer, não é que não existe. Crença, toda a crença, por definição, ela é limitante. Toda a crença limita. É, toda a crença limita. Se você acredita em A, isso vai te limitar a acreditar em B. Entendeu? Então, tudo o que você chama de crença, a crença é uma limitação. Então, o que é uma crença? A crença é um conhecimento. Pega a ideia de que eu sou incapaz. Isso é um conhecimento. Você sabe uma coisa. O que você sabe? Você sabe que você é incapaz. Aí, o que se torna óbvio para você? Eu não consigo. Porque você é incapaz. Então, o óbvio é aquilo que nós sabemos. O conhecimento, ele se torna um grande problema na vida das pessoas. Por quê? Porque elas ficam presas nele. E o conhecimento é o quê? O conhecimento é o passado. Então, tudo o que você conhece está no passado. Não existe nada que você não conheça. Aliás, não existe nada que você conheça que esteja fora do passado. Verdade. A experiência é algo que você aprendeu. Aprendeu aonde? Aprendeu no passado. Então, quando você se identifica com o que você sabe, e a identificação é acreditar naquilo que você sabe, você se identifica com o passado. E você se torna o seu passado. E aí, você começa a replicar o passado. Na vida. Cara, que louco. Então, isso é óbvio. Mas as pessoas não entendem isso. Entendeu? E quando você fala o óbvio é aquilo que nós sabemos. Então, o óbvio é muito relativo, né, cara? Claro que ele é relativo. O que é óbvio para você não é óbvio para mim. Agora, existem outras coisas óbvias que são verdades absolutas. Tipo? Tipo. A única verdade... Por exemplo, uma verdade é absoluta. Nada do que você pensa sobre você é o que você é. Então, por exemplo, se eu perguntar quem é Caio Carneiro, o que você vai me dizer? Aí eu vou começar a falar atributos sobre mim, né? É. O Caio é pai. Mas isso é sobre mim. Entendi. Entendeu? Entendi. Quem é esse que fala sobre mim? Entendeu? E ali entra essa questão para responder a sua pergunta inicial. Como você desenvolve uma mentalidade de sucesso? Uma mentalidade forte. Isso também é muito relativo porque o que seria o sucesso? Mas existe uma única maneira de você desenvolver uma mentalidade forte. E essa única maneira é você viver totalmente alinhado com esse momento. Aí você tem uma mentalidade forte. Sim. Você tem que viver 100% alinhado com esse momento. Por que as pessoas não têm uma mentalidade forte? No nosso modo normal de viver, nós passamos o tempo todo flutuando entre o passado e o futuro. Nós raramente estamos alinhados com esse momento. E não é nem alinhado com esse momento. É você estar alinhado com o modo como esse momento se apresenta a você. Porque esse momento ele se apresenta a você. Eu estou aqui falando coisas e você ouvindo. Então, o que eu estou falando se apresenta para você como o momento presente. Sim. E a maioria das pessoas tem que tipo de relação com o momento presente? Elas nunca estão lá, né? Elas nunca estão lá. Por quê? Porque elas acreditam que o que elas precisam para ser feliz, o que elas precisam para se sentir pleno e abundante, não está no momento presente. Ou ficou para trás ou está na frente. Geralmente na frente. Geralmente na frente. É. Às vezes ficou para trás. Mas geralmente você sempre está correndo em direção a alguma coisa que vai te fazer feliz, que vai te trazer reconhecimento lá no futuro. E isso cria uma relação de insatisfação com o momento presente. Mas não é uma linha tênue entre você ter o que perseguir, mas também você não colocar a sua cabeça sempre lá? Eu sempre me pergunto isso também. Sabe aquela coisa? Sim. Eu preciso também de ter um nível de insatisfação. Para quê? Tá bom, vai. Vamos explicar melhor. Para que você precisa estar insatisfeito? Talvez não seja a melhor semântica da palavra. Mas um nível de desejo do progresso, da melhoria. Mas por que você quer melhorar? Porque a percepção de progresso causa um sentimento de felicidade. Você sentir que você está evoluindo. Mas eu não preciso disso para ser feliz. Eu estou... Eu estou fazendo essa provocação, não para você, mas para quem está assistindo. Sim. Por que você precisa estar insatisfeito? Porque a maioria das pessoas, elas estão satisfeitas ou insatisfeitas? A maioria das pessoas. Insatisfeitas. E por que elas estão insatisfeitas? Porque elas sempre se associam uma alegria a algo que elas não têm ainda. Exato. Só que tem essa questão. Vou trazer a conversa para um outro viés para isso ficar mais claro. Na tua opinião, qual é a relação mais importante da tua vida? Na mulher. Meus filhos. A maioria das pessoas fala isso ou dizem Deus. Mas a relação mais importante que um ser humano pode ter na vida... Não é nem contigo, mas também é. Mas deixa eu explicar isso. A relação mais importante que um ser humano pode ter é com o momento presente. E o momento presente não é o dia de hoje. É essa porta estreita do agora. Por que essa relação mais importante? Muito bom isso, hein? O momento presente... Nossa. Se você olhar o momento presente... A única coisa... Ou o único momento em que existe vida é quando? Agora. E se você não tem uma relação, um alinhamento com o momento presente... Você não tem um alinhamento com a vida. E por que você não tem um alinhamento com a vida? Porque você está perdido na condição de vida. Que é o passado e o futuro. E quando você se perde na condição de vida... E a condição de vida, ela sempre vai ser problemática? O que é uma condição de vida? É o seu passado e o futuro. Sempre vai ter problemas no passado e no futuro. E quando você se identifica com a condição de vida... E você ignora a vida... Você vai se tornar os problemas, os obstáculos e os desafios que existem na condição de vida. Por isso que eu falei antes. É preciso haver um distanciamento entre a condição de vida e a vida. E a condição de vida é o pensamento. E a vida é o estado de presença. O estado de presença e a vida são a mesma coisa. O estado de presença e a vida acontecem nesse momento. E o que é o estado de presença e a vida? Nós. Você é um estado de presença. Você não existe no passado, você não existe no futuro. Você nunca viveu no passado e você nunca vai viver no futuro. A vida toda, ela passa nesse um ponto que é o agora. Você nunca sai do agora. Dez anos atrás eu já vivia. Então eu vivi dez anos atrás. Não. Quando você viveu dez anos atrás, você viveu no agora. O passado é só um traço da memória que fica arquivado na mente. E o futuro é uma projeção. O futuro é uma projeção de um agora que ainda não existiu. Então quando você tem uma relação com esse momento presente, você se liberta da escravidão, do julgo, do pensamento. Que não é o pensamento que eu falei, que é esse movimento mental. Sim. E todos os problemas que existem na vida, Caio, eles são problemas criados pela mente. Fora da mente. Que tipo de problema existe? É. Geralmente o medo, por exemplo, o medo é um filme que, conduzido por você, que geralmente tem um final ruim, né? Construindo pela tua cabeça. Sim. E aí, pra não confundir as pessoas, existem dois tipos de medo. Tem o medo instintivo. Sim. Que é uma proteção. Uma reação do nosso corpo, não da mente. Sistema de defesa, né? Uma reação do corpo a um perigo real, imediato. Isso é o medo instintivo. Não é a reação da mente, é a reação do corpo, é um instinto. Você nem pensa, você reage a isso. E existe o medo psicológico, que é aquele medo que você tá de boa, os filhos tão dormindo, a mulher do seu lado, mas aí você começa a pensar, e se alguma coisa der errado, se eu ficar doente? Você começa a imaginar e você cria uma sensação de angústia, uma sensação de medo de que algo possa destruir essa ordem que agora existe. Isso é o medo criado pela mente. Aliás, todos os sofrimentos não físicos, sofrimento físico é você quebrou o dedo, ai, dói. Isso é um sofrimento físico, uma dor física. Todos os sofrimentos que existem, eu chamo isso de sofrimentos psicológicos. O que são sofrimentos psicológicos? Medo, tédio, timidez, ressentimento, raiva, ansiedade, maior parte da ansiedade. Todos esses sofrimentos psicológicos, eles são uma relação disfuncional com o tempo. Por exemplo, o que é um ressentimento? Você não aceita algo que alguém fez, disse ou não disse ou deixou de fazer. Muito bom isso. Mas está no passado. É muito bom isso, pô. Está no passado. Disfuncional com o tempo. É, e se você tem uma ansiedade, o que é ansiedade? Você está aqui, mas você não quer estar aqui. Você quer estar lá amanhã de manhã, depois da prova, e saber o resultado. Mas você não pode estar lá amanhã de manhã, então você fica ansioso. Sim. Eu vou ter podcast com o Caio. O Caio vai me encher de perguntas difíceis. Aí eu fico, nossa, como é que eu vou responder essas perguntas? Na hora que tu fizer a pergunta, eu vou responder. Mas se eu começar a pensar sobre isso e antecipar... Então, o alinhamento com o momento presente é a coisa mais poderosa que existe.